Nesta segunda, aqui a criançada também tem vez. E mostra a força da nova geração. Veio pra brigar pra valer, né? Mas esta competição... Você quer me falar alguma coisa? Não é piada, não. Será? Porque homem na vida da gente é igual a guarda-chuva. Quando a gente sai de casa com ele, incomoda. Se deixa em casa, faz falta. Astros, nesta segunda, 15 para as 11 da noite, no SBT. A CIDADE NO BRASIL